Sentido, estação Parque Shopping Deixa eu pegar aqui estes dois Goiânia para Catedral Turismo E um rápido Federal Dá um abraço para o meu amigo Ezequiel Silva do canal O Turista Meia 1 Também é o Foca Foca na Viagem O Gefé também Aí um Os amigos do parceiro aí da Os canais Um Marechal Isso aí é um articulado Olha pessoal Salve salve Esse aí é um articulado É isso aí Vou pegar o metrô Sentido Terminal Interestadual De Brasília De Brasília Está aí Estação Metropolitana e Selândia isso aí, ó, centro metropolitano vou pegar aqui esse expresso de Goiânia para Aurora aí expresso do grupo Moreira aí, estamos subindo aqui Terminal estação metropolitana, na verdade não sei, chegamos aqui estação metropolitana de Selândia sentido Park Shop aqui em sentido Ceilândia, tá? já voltamos de novo não se esqueça de se inscrever lá no canal beleza? ativa o sininho, curta, comenta ou compartilha deixando aquele like maroto para nós e isso e isso estará ajudando na relevância do canal então é isso aí é isso aí pessoal, chegando o nosso trem vamos embarcar tá? vamos embarcar aqui sentindo sentido retratar o terminal para o Park Shop beleza? então é isso aí tá vendo? Park Shop de metrô é isso aí que eu pensei eu vou dar um aonde eu pensei uma racha aí eu pensei eu vou fazer eu vou fazer um 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 Legenda por Sônia Ruberti